Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E vamos fazer um delicioso pudim de morango de geladeira que não leva ovo e não vai ao fogo e nem ao forno. E super fácil. Vamos lá para os ingredientes? Vamos precisar de 300ml de leite, uma caixinha de creme de leite de 200g, uma caixinha de leite condensado de 395g e duas gelatinas sabor moranga, que é de pacote mesmo, qualquer marca. E 300ml de água, que é para desenvolver a gelatina, que é o que vamos fazer agora. É muito fácil. É isso aqui, né gente? Que atrás de um pacotinho ensina a fazer. Você fica mexendo até desenvolver toda a gelatina. Pronto. Agora vamos começar a fazer nosso pudim. Vamos colocar logo o leite. O creme de leite. É super fácil, gente. E delicioso, viu? O leite condensado. E agora vamos bater isso aqui e vamos colocar a gelatina aos poucos por aqui. Vamos colocar o leite. Aperta do leite. O leite. O leite. Aperta do leite. Obrigado. Pronto, meus amores. Você deixa bater por cerca de um minuto, um minuto e meio e já está pronto. Eu vou utilizar aquela forma que foi de melô de gelatina. Até esqueci a menção dessa forma. Mas sempre aquela que eu uso no pudim. Passei óleo. Você pode usar qualquer forma. Até num adivrido você pode colocar, tá bom? Vamos colocar aqui e levar para a geladeira. Vou cerca de três horas na geladeira e trago o resultado para vocês verem. Pronto, meus amores. Já ficou pronto. Agora vamos desenformar nosso delicioso pudim de morango. Muito fácil. Vocês viram como é fácil. Vamos dar uma batidinha, esperar um pouquinho. Pronto, meus amores. Se ele demorar um pouco, desenformar, vocês deixam assim para ir descongelando e soltar, viu? Olha. Para decoração, gente, eu vou colocar chocolate raspadinho, meio amargo. Mas não é a decoração que faz a você. Já pode comer assim, que é uma delícia. Eu vou colocar o chocolate que já fica a sensação, né? Que é morango com chocolate. O chocolate que eu estou usando, como eu falei, é o meu amargo. E agora eu vou partir para vocês verem. Vou partir aqui e vou virar, viu, gente? Porque o lado... Meu favor, procurei minha colher de bolo e não encontrei. Aqui, meus amores, como fica. Super consistente. Vocês viram que é muito fácil, viu? E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? Porque é uma delícia. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau! E aí... Obrigado.